Ai gente, que difícil essa vida aqui em Curitiba. Cidade da qualidade de vida, cidade de sorriso, Europa do Brasil. Curitiba tem posição elevada nos índices de educação e um sistema de coleta seletiva e transporte público de primeiro mundo. A capital paranaense ainda leva outro título, a Cidade Verde, com mais de 30 parques e bostas. Realmente, em Curitiba a gente é muito arborizado. E é por isso que o Mel Por Aite hoje começa aqui, no Jardim Botânico, um dos maiores cartões postais da cidade. Vamos conhecer? Jardim das Sensações. Aqui tem várias plantas. A gente pode sentir o cheiro, tocar, experimentar a textura. Ópera de Arame, uns filmos emblemáticos aqui de Curitiba. E a estrutura tubular e o teto transparente dão esse aspecto de fragilidade, parece até que tudo é feito de arame. Aconteceu um projeto aqui de terça a do mundo chamado Vale da Música. Música ao vivo, quase o dia inteiro. Vamos conferir? A ópera de Arame foi construída numa pedreira desativada e faz parte do complexo do Parque das Pedreiras, que tem também um restaurante, uma loja de arte. E a pedreira Paulo Lemins, que é um lugar para shows. E aqui já passaram vários artistas nacionais e internacionais. E isso é um buraco no meio da natureza, espaço para 26 mil pessoas. E acho que vale muito a pena, se você tiver planos de vir para Curitiba, conferir o site para ver se está rolando alguma coisa e curtir um show nesse ambiente maravilhoso, super integrado para a natureza. Música A ópera de Arame, ela é um exemplo de um espaço que foi ressignificado, que antes era uma área de extração de pedras, que foi fechado e ficou um espaço sem nada. Então, foi uma forma do governo, na época, devolver um objetivo para aquela área. Um espaço que foi extraído tanto a natureza, tanta coisa, foi devolvido com cultura e com uma arquitetura super especial. Música Olha que lindo teatro da ópera de Arame, usado por diversos fins, apresentações musicais, teatro, hoje está acontecendo um ensaio com uma colação de grau. Inclusive, o Roberto Carlos já se apresentou nesse palco. Música Especialmente, eles fizeram para mim um barriado, né, Maria de Lourdes, que é um prato super tradicional paranaense, do litoral do Paraná, na verdade, com peito de carne desfiada, com cominho e temperos maravilhosos, banana da terra, farinha, arroz e uma pimenta e biquinho. Ai, gente, que difícil essa vida aqui em Curitiba, olha que lindo! Música 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 Gente, que delícia! Música Uma bananinha junto, ó! Essa loja aqui, que faz parte do Parque das Pedreiras, é uma loja que incentiva a produção dos artistas locais, não é isso? É, tá! Nossas produtos são praticamente 100% artistas de Curitiba, né? A gente dá ênfase para todos os produtos que sejam montados para a música e todas as inferências de Curitiba, de Araucária, Capivara, Gralha Azul, e relacionado a todos os produtos que sejam montados para a cidade também. Vem para Curitiba, não sabe o que levar de presente para a família, olha que ótima opção para você! Música Música O seu título de Cidade Verde Fica bem pertinho do Parque das Pedreiras, então vale a pena esticar um pouquinho o seu roteiro e conhecer esse lugar lindo. Música Música Museu Oscar Niemeyer tem uma história muito interessante, foi projetado na década de 60 pelo Niemeyer, para ser uma instituição de ensino, acabou não acontecendo isso, ele serviu para acomodar órgãos governamentais e depois em 2002, o Niemeyer faz um anexo, aí sim, para comportar o museu e esse anexo tem um formato de olho, então ele é conhecido aqui na cidade como o Museu do Olho, você vai encontrar essas duas formas de chamar o museu, mas o museu é um belo exemplo da comunhão entre arte e arquitetura e fica aberto de terça a domingo, das 10 às 18. Tá informada ela, não tá? Música Estou aqui com Juliana, diretora-presidente do museu e não teria um lugar melhor para a gente se encontrar do que aqui nessa área que fala um pouco sobre a construção do prédio e a renovação que aconteceu depois de 2002. Juliana, me fala um pouquinho da importância desse museu que integra tão bem a arquitetura e arte para a Curitiba e não só para a Curitiba, mas para o nosso país. O museu, ele é espetacular e ele foi eleito, inclusive, pelos Curitibóricos, a construção mais bonita da cidade. Então, assim, é uma visita obrigatória e uma visita para voltar muitas vezes, porque o museu, ele está sempre dinâmico e também atende todos os públicos. Não faltam motivos para você vir conhecer o Museu Oscar Niemeyer, apelidado carinhosamente como o Museu do Olho, gente. Música E essa parte aqui é superinteressante para as pessoas que têm deficiência visual, elas podem tocar e sentir, conhecer as esculturas e são réplicas iguais às que a gente vai encontrar lá fora. Música Estamos aqui no olho, olha, gente. Que interessante, não é mesmo? É, está acontecendo aqui agora, dá para ver o barulho. Estamos montando uma exposição. Em breve vamos montar uma outra. A gente consegue ter uma ideia de como é o prédio na parte de dentro. Pá, pá, pá. Estão vendo o formato do olho? Música Exposição Asiática, uma exposição fixa aqui do museu. A história dessa exposição é interessante porque foi uma doação de um ex-embaixador brasileiro que morou 30 anos na Ásia, o Fausto Godoy. Essa exposição, inclusive, ela muda um pouco o perfil do museu, que antes era um museu de arte contemporânea, e ganha essa característica antropológica. Música Eu tive apenas dois dias na cidade, mas me encantei por esse lugar que mistura a vida urbana e a natureza de forma tão harmônica. Curitiba, com certeza, é um destino a ser revisitado e explorado. Música 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 Música